Ei, dê uma olhada deslizando um dedo na tela. Beleza. O que que acabou de acontecer aqui? É... Eu acabei de ver um sorveteiro congelando uma pessoa. É... O quê? What? E... Mano, recapitulando, hoje tá muito calor. E quando tá calor, dá aquela vontade, dá aquela vontade de a gente tomar, né mano? Aquele sorvete de massa, né mano? De casquinha. Que é muito bom, realmente. Aquele de baunilha, de morango, de chocolate, tanto faz. E daí você escuta esse barulhinho, que é o caminhão, que é o moço do sorvete. Mas quando você vai sair pela sua janela, você olha pela sua janela e simplesmente o sorveteiro tá congelando. Bom, eu acho que isso não é um dia normal, mas ok. Hoje vamos jogar Ice Screen. E beleza, aquele garoto precisa da sua ajuda. Encontre uma corda nas gavetas para descer a rua. Por que que simplesmente eu não uso as escadas da minha casa? É, ok. É, eu não vou nem tentar explicar porque, ok. Bom, achamos aqui a corda. Beleza, podemos colocar a corda. Agora você pode interagir com a janela. Mas pelo que eu vi, ó. Tem um estiringue aqui. Eu posso pegar ele e pelo que eu tô vendo, mano. Eu posso jogar três pedras. Beleza. Bom, também posso aqui já descer a janela. Então, bora descendo. Ok, cuidado. Você não deve ser visto ou terá problemas. Como assim? Pressione o botão de se esconder. Ah, tá. Beleza, eu me escondi dentro da casinha de cachorro. Olha só pra esse sorveteiro. Ele tá cantando? É, ô, sorveteiro. Eu acho que a sua carteira caiu, viu? É, eu tô vendo. É, caiu a sua carteira aqui, viu? Como é que você vai pagar as contas de casa agora? Ah, não, mano. Na verdade, é um mapa. Ok, vá para a van e coloque o mapa na parede. Ok, mas cadê ele? Mano, cadê o sorveteiro, mano? Ué, ele não tava por aqui? Tá, mas quando eu peguei o mapa, eu soltei os meus chininhos. Beleza, eu peguei meus chininhos de volta. E olha o sorveteiro ali, mano. Será que eu posso tacar uma pedrada na cara dele? Bom, eu não sei, mas eu sei que eu coloquei o mapa por aqui. Ou eu joguei o mapa? Pera, eu nem sei o que eu fiz, calma. Ah, não, já coloquei aqui, ó. Beleza, olha, eu encontrei esse lugar e aparentemente era pra colocar aqui mesmo, ok. Deixa eu tirar esse chininho da minha mão. E eu posso ir pra cafeteria, estacionamento, parque infantil. Pum, pum, pum. Mano, na hora que eu cliquei pra ir pro próximo mapa, o sorveteiro abriu a porta. Mano, eu tive um ataque cardíaco agora, meu Deus do céu, mano. Que susto. Ok, então esse mapa funciona como uma seleção de fases. Beleza, mas cadê o sorveteiro? Olha ele ali, mano, olha ele ali. O sorveteiro. Mano, que sorveteiro mais esquisito. Sai, sai aqui, sai aqui, por onde que eu tenho que ir, mano, por onde que eu tenho que ir. Calma, tem uma... O que que é isso aqui, mano? Não parece que é uma... Então, não sei o que que é, mas eu posso entrar, eu posso entrar. Me fechei aqui dentro. Calma, eu vou ficar abaixado. Ele tá vindo pra cá? Meu Deus, ele tá vindo! Moça! Meu Deus do céu, mano. Ok, eu posso abaixar a alavanca e ter um botão. Esse botão não funciona com essa posição de alavancas. Então, tem que fazer tipo um código? Ok, deixa eu tentar esse. Não. É, abaixar todas as alavancas, talvez. Não. Levantar essa, então. Não. É, essa. Também não. Será que são todas assim, mano? Não, também. Talvez assim. É, mano. Eita, que isso, mano? Que é um cano? Funcionou. Agora você pode atravessar. Rapaz, que é meio doido, né, mano? Eu acho que ele não é muito bem. Eu acho que ele não tá batendo muito bem na cabeça, não. Ok. Eita, achamos uma jaqueta e uma chave de escritório. Mano, eu tô pegando coisas aleatórias. Eu nem sei o que eu tenho que fazer. Ok. Olha o sorveteiro ali. Cano de esgoto. Ok, calma. Eu vou vir por aqui, né? Tomara que o sorveteiro não venha por aqui também. Eita, mano. Olha lá. Tem uma passagem, mas parece que tá bloqueada. Esse portão não foi usado por um bom tempo. Você precisou bificar. Talvez com óleo ou coisa assim? Ok, né? Beleza. Cadê ele, mano? Nossa, se o sorveteiro tivesse aqui, já era, hein? Ok. Então vamos voltar aqui pra van e vamos escolher outro mapa. Então, por enquanto eu vou deixar essa chave aqui. Ok. Eu vou pra cafeteria pra ver o que que tem na cafeteria. Beleza. Próxima parada, cafeteria. Ok. Então, pelo jeito, eu ainda tenho mais três vidas. Então, eu perco vidas. Tranquilo. Cadê o sorveteiro, mano? Aqui é mesmo a cafeteria. Olha ele lá, mano. Olha ele lá. Ele tá lá dentro. Ele tá dentro de alguma coisa. Espera. Será que... Ah, tem como eu pular a janela? Será que ele pula a janela também? Tá, ele tá... Ele tá saindo... Ele saiu aqui pra fora? Eita, ele tá vindo pra cá. Tá, calma. Deixa eu tentar atrair a atenção dele. Sorveteiro, sorveteiro. Dele é muito esquisita. Ok. E como eu imaginava, dá pra pular aqui. Beleza. Corre, 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 corre. Ahn... O que que é isso aqui? É um óleo. É um óleo. Tem uma jaqueta. Ahn... É... O próximo turno será a Emily. O quê? Emily? Como assim, mano? O próximo turno? Um turno de quê? Tá. Eu sei que eu peguei o óleo. Então agora eu consigo lubrificar aquele lugar lá. Beleza. Talvez eu tenha que usar essa chave de escritório. Talvez no estacionamento. Porque eu não achei uma chave de escritório por aqui. Talvez no estacionamento eu tenha alguma chave. Ok. Eu não sei. Mas vamos vir por aqui. Ahn... Ok. Aqui é um galpão. Pera. Tem como eu derrubar isso? Tem. Beleza. Ahn... Isso é como se fosse um andar de cima? Eu não sei pra onde eu tô indo. E eu nem... E eu também não sei onde o sorveteiro tá. Ele pode estar em qualquer lugar. Ahn... Tem como abrir essa porta? Porta? Parece que eu tô escutando ele, mano. Meu Deus. Ok. Ahn... Porta? Ahn... Então é aqui. Pera. Que isso aqui? É... Paulo... Pera aí. Tava escrito Emily. Então talvez... Aqui, ó. Emily. Nossa. Ok. Calma. Tá. O sorveteiro não tá aqui. Eita. Eu escutei o grito dele, mano. Que estranho. Pera. Será que ele tá por aqui? Tô escutando ele. Tá. Eu vou vir por aqui. Calma. Beleza. Eu consigo abrir essa porta agora. Ok. Mas deixa eu fechar, né, mano? Eita. Que isso, mano? Ah. Então agora eu consigo... Mas pera. Tem um lugar aqui embaixo? Que isso? Chave do armazém da cafeteria. É... Pera aí. Então será que o armazém é o estacionamento? Ok. Tem um número... Duzentos e... Trinta e cinco? Eita. Que isso, mano? Um sorveteiro ali. Vem aí, sorveteiro. Pode vir. Mano, e se eu tentar tracar uma pedra na cara dele e tal? Eu acho que por enquanto não. Não é uma boa ideia. Então, mano, eu vou me esconder aqui. Olha. O que eu tô vendo aqui tem duzentos e quinze, duzentos e quatorze. Tem números. Então tem uma porta aqui. Talvez seja aqui. Ok. Duzentos e trinta e sete. Aqui, mano. Duzentos e trinta e cinco. Ok. Calma. Calma. Entra aí. Entra logo. Ih. Tem um alicate. Tem um alicate. Ok. Tá, então eu não sei o que que eu faço com esse alicate, mas eu vou... Eu vou pro parque infantil. Beleza. Pegamos um alicate. Que estranho, mano. O que que eu vou fazer com um alicate? Ok. Mas cadê o óleo? Eu preciso do óleo. Beleza. Vamos sair. Então eu posso usar isso aqui, certo? Aê, mano. Boa. Tá, eu vou tacar esse óleo. Eu acho que eu não preciso mais dele. E vindo pra cá, temos o quê? Ah, é um outro lugar. E o que que é isso aqui? É um poço de gasolina. Se eu tivesse uma gasolina, eu poderia usá-la. Beleza. Estamos aqui no galpão agora. Eita. Como é que o sorveteiro já tá ali, mano? Meu Deus do céu, mano. Que mata do coração isso aí, mano? Que isso? Ok. Não tem nada pra cá. Eita. Como é que tem alguma coisa ali no chão? Pera. Que que é isso aqui? É uma lata de gasolina. O quê? Ele tá dormindo. Mano. O sorveteiro já tá dormindo. Ah, tá, mano. Eu pensei que eu tinha me fechado aqui. Ok. Tranquilo. Ok. Então, agora eu posso usar a gasolina. Olha só, hein, mano. Nossa, mãe. Demora muito, mano. Ok. Tá indo. Anda logo, mano. Anda logo. Beleza. Eu enchi a lata de gasolina. Beleza. Seis horas e meia depois. Tá, tem. Ok. Vem aqui. Explora. Fala que tá nessa, mano. Fala que tá nessa o código, mano. Se não tiver, vai tá na outra. Mas fala que tá aqui. Encontrei. E agora? Abri. Abri a caixa registradora. Beleza. Agora eu tenho que dar um olé nele, né, mano. Pra mim conseguir pegar ali um negócio. Beleza. Rod. Pode vir aqui pra fora. Beleza. Ele tá vindo. Rod. Pode vir. Vem, vem, vem. Rápido. Rápido, Rod. Beleza. Ele tá vindo. Nossa, ele veio. Pula. Beleza. Pulei, pulei, pulei. Beleza. E agora, mano, a gente consegue pegar o quê? A moeda. Nossa, ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Beleza. Pula a janela. Ele me viu, mano. Ah, não. Misteriosa aqui, ó. Calma. Tem que colocar a moeda aqui. Apertar o botão. E a gente consegue uma arma de tinta. Mano, nem pra ser uma arma melhorzinha, hein, mano. Ok. Mas, mano, agora com a arma de tinta, se a gente voltar aqui no estacionamento. Olha, a gente tá voltando no estacionamento, mas calma. Vocês já vão entender por quê. Agora a gente vai chegar aqui. Beleza? Meu Deus do céu, mano. Ok. E, mano, nessa porta aqui, olha o que tem ali, mano. É um kart. E tá vendo aquele botão, mano? Quando eu atirar, o portão vai abrir, mano. Exatamente. E agora, mano, se a gente vir e pegar a lata de gasolina, o que a gente consegue fazer? A gente consegue encher o tanque de gasolina desse carrinho. Mas, se você ainda tá se perguntando. Ah, Guilherme, mas, mano, agora olha o que eu posso fazer. É isso mesmo, mano. Agora eu posso dirigir o carrinho. E eu chegando aqui em cima, mano, eu posso quebrar essa parte aqui, ó. Beleza? Rápido, rápido. Beleza? E agora é só cortar esse fio. Vai cair. Bom, eu não vou pagar por isso aqui não, tá? Beleza? Eu não vou pagar nada, hein, Rod? E, mano, olha o que a gente achou. É tipo o escritor dele, ó. E tem essa máscara super feliz, né, mano? Tá super felizinha. E, mano, aqui, o que que tem aqui, hein? Olha, mano, é aquele pôster do carrinho dele. De sorvete, mano. Nossa, nada a ver isso. E, mano, achamos o diário dele, mano. É o diário do Rod. Beleza? Tem como a gente ler. Eu finalmente terminei. Finalmente a máquina está pronta. Mal posso esperar para pegar o ingrediente secreto. Foi mais difícil do que parecia. As anotações não eram muito claras. Mas, contudo, o que encontrei nas minhas viagens foi útil. Felizmente, minha van é grande o suficiente. Agora, terei que começar a testar com amostras humanas. As crianças gordas serão bons ratos de laboratório. Eles têm uma boa quantidade de material e, certamente, ninguém sente falta delas. Jura? Jura, Rod? Ninguém vai sentir falta de uma criança. Jura? Esses pequenos barulhentos cheios de graxa. Eles quase me dão nojo. Tanto quanto os meus antigos colegas de classe. Só um pouco mais para obter o ingrediente secreto. Tenho certeza. Mesmo assim, o sorvete vende muito bem. Certamente, eu poderia ganhar a vida sem tanta complicação. Mas, preciso recriar o sorvete especial do meu pai. Re-recuperar minha dignidade. Só preciso de um pouco mais de tempo. Tenho certeza. Bom, aqui ele está dizendo que era mais fácil ele fazer o sorvete normal. Aquele sorvete. Inclusive, o sabor de sorvete preferido é baunilha. Sim, é baunilha porque é muito bom. Mas, não. Ele quer usar as crianças como ingrediente especial. E isso é bem... Bem... Eu não vou falar nada, beleza? Ok. Eu acho que eu consegui. Há uma semana, comecei a vender os primeiros sorvetes especiais. E, ao passar pela mesma rua hoje, encontrei as mesmas crianças novamente. Mas, elas eram muito mais obesas. Com o primeiro sorvete, todos se tornam crianças gordas. Se eu conseguir a quantidade certa do ingrediente secreto, acho que com o segundo sorvete, a criança poderá morrer em poucas horas. Mano, que tipo de diário é esse, mano? Que tipo... Que tipo... Que tipo de diário é esse, mano? Que tipo de sorvete é esse? Mas, como um adulto, você tem que colocar outras quantias. Para comemorar, vou passar na loja de quadrinhos. Beleza? Hoje é o dia que começa o meu reino de delicioso terror. Está tudo pronto. Vão atravessar a rua onde Daniel, alguma coisa, jota ponto, alguma coisa, mora e dará a ele um dos meus sorvetes super especiais. Como pode recusar, tem a quantidade exata de ingrediente secreto para deixar esse mundo em duas horas depois de experimentá-lo. Sem dúvida, é muito menos do que parece. Eu sou o vigilante. Eu sou um herói. Eu sou o Rod, o fabricante de sorvete. Agora ele está achando que é o Batman. Beleza? Agora a gente terminou de leque o diário do Rod. E, mano, nesse armário, olha o que a gente encontra. Exatamente, mano. A gente encontra a chave da gaiola. E, parceirinho, está na hora. O quê? Você precisa voltar para o bairro? Ah, não, mano. Ah, qual é? Mas eu preciso voltar para o bairro. Tá, beleza? Então, vamos voltar para o bairro. Beleza? Estamos voltando para o bairro. Está carregando. É isso aí. A gente está abrindo a gaiola. Beleza, soltamos ele. Aí, mano. Beleza. Agora você tem que... Né, mano? Agora a gente tem que escapar desse carro. Beleza. Ele está abrindo a porta. A gente pulou. E o sorveteiro não percebeu. E ele está indo embora. Mas, espera aí. Ele não é um sorveteiro maluco. A gente vai deixar ele fugir assim do nada. Ok. Que música é essa? Por que você está batendo palma? Ele tirou o livro indicador do bolso. E eu coloquei na minha estante. Eu não vou tentar explicar esse jogo. E, bom. Eu até perdi a minha vontade de tomar sorvete. Então, bom. Falou. E esse foi o jogo de hoje, mano. O joguinho bizarro. E, espera aí. Ah, não, mano. Tem a continuação. É. Eu acho que eu vou ter que jogar a continuação.